É com muito orgulho, muito prazer que tenho a oportunidade de falar sobre a criação desse canal de prerrogativas, que é muito importante para que a sociedade brasileira tenha conhecimento que as prerrogativas não pertencem ao advogado tão somente, elas pertencem à sociedade como um todo, já que é através dela que a sociedade, a população, o povo, o cidadão tem a garantia de que o seu defensor, o seu advogado, quando instado a defendê-lo ou a acionar outra em uma ação, poderá exercer o seu mistério com toda a independência que a profissão exige e que a situação demanda. Esse canal tem uma importância vital porque, através da popularização das mídias sociais, seja Twitter, seja Facebook, através da popularização do uso da internet, através da facilidade de comunicação do cidadão e do advogado, nos mais diversos incôndios de um país com dimensões continentais, como o Brasil, que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, isso facilita muito o contato do juridicionado e do advogado com o seu órgão de classe para levar ao conhecimento eventuais episódios ou episódios eventuais que venham a vilipendiar o exercício da advocacia.